A reunião que ocorreu aqui na Secretaria de Segurança Pública entre as Polícias Civil, Militar e a Universidade Estadual do Piauí foi para garantir os acertos finais com relação à segurança no concurso do próximo domingo, dia 21, que abre 400 vagas para soldados aqui no Piauí. O Nuceb será o responsável em realizar as provas e todo um aparato de segurança foi montado para garantir a lisura no processo. O núcleo de concursos e promoção de eventos da Universidade Estadual do Piauí registrou mais de 32 mil inscrições para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado. Para garantir a segurança dos candidatos e barrar qualquer tentativa de fraude, foi disponibilizado a Nuceb policiais da inteligência da civil e a Polícia Militar vai colocar homens à disposição nos 90 locais de aplicação de prova, além de outras medidas que deverão ser adotadas. Nós vamos ter 250 policiais militares nessa operação de domingo, mais o apoio das unidades, mais a inteligência, agradecemos aqui a Polícia Civil. Então, desde o início, nós acordamos com a Nuceb, com o professor Nogas, que iríamos fazer a prova somente na capital, em Teresina, o último curso foi em seis polos, exatamente para que nós vamos, com certeza, impedir aqui qualquer tentativa de fraude. Toda a estrutura da Polícia Militar, aqui estão os comandantes da capital, região 1 e 2, está o coordenador de operação das tropas especializadas, certo, o serviço de inteligência. Nós vamos ter policiais apaisando em todos os locais de prova, certo, nos 92, mesmo que a quantidade nós não temos seja suficiente da inteligência, mas vamos ter policiais das unidades. Nós vamos disponibilizar, certo, em todos os locais de votação também, uma guarnição da Polícia Militar. Nós vamos estar mobilizados no domingo, exatamente para, como disse aqui o secretário, garantir o direito daqueles que estudam, mais se dedicam, porque a corporação está esperando por pessoas mesmas, preparadas. O secretário de segurança destacou ainda o uso de equipamentos que irão detectar eletrônicos ou outros aparelhos que não são permitidos na hora da prova. Medidas para prevenir fraudes, visto que os últimos concursos realizados no Estado foram burlados por quadrilhas especializadas e que já estão fora de circulação. Nós vamos estar instalando em alguns pontos desses locais equipamentos que são capazes de identificar comunicação entre, por exemplo, celulares. Então, vai ter essa parte que é atinente à inteligência, nós vamos estar instalando em alguns pontos de realização de prova. Então, assim, toda estrutura possível, nós estamos disponibilizando exatamente para que a gente tenha, primeiro, aqueles que realmente estudaram, aqueles que realmente merecem passar no concurso e que vão, com toda certeza, fazer a sua prova, podem ter certeza. Essa é uma garantia que nós estamos aqui dando, que todo o esforço da segurança pública, seja a Polícia Militar, Civil, para que a gente tenha um concurso com a maior lisura possível.